Oi meus amores, tudo bom com vocês? Então o vídeo de hoje é um vídeo dessa maquiagem aqui, que foi uma maquiagem feita com apenas 5 produtos, então super simples e super fácil e rápido de fazer, parece que é uma maquiagem bem elaborada, mas na verdade não é, então é legal quando você acorda atrasado, uma maquiagem até pra você ir pra escola, pra faculdade, óbvio que você pode trocar a cor de batom, mas quando eu faço uma maquiagem bem simplesinha, eu gosto de fazer, tipo, de colocar um batom bem pá, sabe, pra parecer que eu, nossa, passei horas fazendo essa maquiagem, então eu espero muito que vocês gostem, que vocês gostem das dicas, inclusive de produtos, então se você quer ver como eu fiz essa maquiagem e continue assistindo. Então vamos começar, eu não vou passar base, eu vou começar com o corretivo, como eu disse, são só 5 produtos, e eu vou usar o corretivo da Natura Aquarela, e esse aqui é na cor Beige Médio 02, e é o que tá exatamente no meu tom de pele, que eu tô um pouquinho mais bronzeada, então se eu tivesse, assim, um tempo a mais pra passar e tudo mais, não fosse uma maquiagem com só 5 produtos, aí eu usaria uma base no tom normal e vinha com o mesmo corretivo, só da cor 01, que é o mais claro de todos, pra fazer a iluminação, mas como é um vídeo rapidinho, com só 5 produtos, eu vou optar pelo corretivo da cor da minha pele, e aí o que eu faço? E esse corretivo, ele é bem legal, porque ele é bem, bem cremoso, tá, e a pigmentação dele é ótima, ele tem uma cobertura muito boa, então é ele que eu vou cobrir a maior parte do meu rosto, eu vou praticamente passar no rosto inteiro, mas como? É, eu tô com o espelho aqui embaixo, tá, por isso que eu tô olhando pra baixo, e eu vou fazer aquele esquema do triângulo invertido, assim, ó, vou puxar bem. Vou passar no topo do meu nariz, ao redor do nariz, que é bem vermelhinho, no meu queixo, um, espero que a luz não esteja estourando muito, e vou passar na minha testa, vou fazer tipo uns risquinhos, assim, ó, olha até seguir aqui, ó, o nariz, tá vendo? Então eu vou, praticamente, o rosto inteiro, porque eu vou acabar descendo pra bochecha esse corretivo. E aí, eu gosto de vir com esse pincel aqui, esse é o da Sigma, mas tem da Pink Gloss, tem várias marcas já com esse pincel, que é um flat top, é o do topo reto, eu gosto bastante, porque ele deixa uma cobertura muito boa, e aí eu vou começar espalhando aqui no queixo, dando batidinhas, que é pra não retirar o produto, só pra fixar bem, e deixar a cobertura dele dessa forma um pouco mais pesada, mais ou menos, né? Tá vendo, ó, então do redor do nariz, eu já puxei aqui pro bigode, e aí, ó, embaixo dos meus olhos eu também dou batidinhas pra não tirar o corretivo, eu tenho bastante olheira, então é legal não arrastar, é sempre dar batidinha, mesmo com pincel, você pode fazer isso com uma esponjinha também, ó, passo na minha pálpebra, e o que sobrou, ó, eu desço pra bochecha, tá vendo? Aí vem o nariz, dando batidinhas, do outro lado a mesma coisa. E testa também batidinha, da metade pra direita, batendo pra direita, e ó, da metade pra esquerda. Bom, de pó, eu vou vir com o Davout, é, na cor 03, e ele que vai igualar ao meu tom de pele, tá? Deixa eu pegar esse pelo. Então eu vou passar no rosto inteiro, eu já falei num vídeo que eu gosto desse, desse aspecto de pó, óbvio que não muito, é, como fala, tipo uma pele muito de boneca, mas eu gosto de ter pó no meu rosto, me dá uma aflição passar alguma coisa cremosa e não selar com o pó, eu acho que vai dar uns, tipo, 10 minutos e eu já vou estar derretendo, por mais sequinho que seja o produto. E agora, terceiro produto. Eu vou usar um blush, então eu sei que tem gente que não vive sem contorno e tal, é, eu sei também, por exemplo, a minha pele não é oleosa, então se eu não quisesse, eu não precisaria do pó, mas eu gosto do pó, tá? Eu acho, faz falta na minha maquiagem, então como eu disse, eu não consigo passar um produto cremoso e não vim com o pó em cima selando. Então eu sei que tem gente que também não fica sem contorno, aí você pode, por exemplo, tirar o pó e passar o contorno, ou tirar o blush e passar o contorno. Eu prefiro blush, tá? Eu vou passar esse aqui da Hot Mama, da Debalme, porque eu gosto desse aspecto coradinho nas bochechas, tá? Dá um ar de saúde. O meu rosto eu acho ele bem fino, então eu não preciso ficar fazendo contorno, eu faria só se eu tivesse bem branquinha e aí pra dar uma bronzeada, mas eu prefiro esse aspecto mais coradinho, tá? Esse ar de saúde. Então eu vou passar um pouquinho nas maçãs, dar um sorrisinho. E movimentos circulares, trazendo aqui pras têmporas. Coloco aqui, ó, na maçã e depois, com o que sobrar esfumando, eu vou arrastando pra trás. E aí, ó, tá vendo, ó? Ele não fica muito marcado, eu dei uma exageradinha por causa da câmera, mas ele me dá um ar de saúde, tá? Um ar de, tipo assim, conviva. Pra não ficar muito pálida. Então eu prefiro o blush. Ultimamente eu tenho, né, preferido o blush, mas antigamente eu preferi o bronzer. Sei lá, fases da vida, né? Outra coisa que eu acho que não dá pra ficar sem é o rímel, então eu vou passar esse aqui da Vult, que eu amo, que é o rosinha, é o Bombastic Volume. E aí eu capricho na máscara de cílios, que é uma maquiagem que tá bem levinha, bem tranquila, então eu quero um cilhão. E eu vou passar duas camadas. Então eu apliquei o quarto produto, que foi a máscara de cílios e, ó, faz toda a diferença na maquiagem. E, gente, quando eu faço essa maquiagem só com esses cinco produtinhos, que é uma maquiagem mais básica, eu gosto de passar um batonzão, mas aí é opção de cada um. E o batom que eu tô amando e viciada é esse aqui da Natura Una, é o Violeta 4C. É essa cor aqui, ó. Tô usando bastante. E ele é da linha Intensifique. É... ele é meio mate, tá? Ele é semi-mate. Então ele não dá aquela sensação de... que a sua boca vai craquelar, tipo, mate mesmo. E também não é aquele cremoso que enche o saco, sabe? Que tem cremoso que... não sei pra vocês, mas me irrita um pouco, fica, tipo, babado. Não sei explicar. Então esse aqui ele é bem confortável e eu amo essa cor. E eu vou passar o batom agora. Bom, meus amores, então essa foi a maquiagem usando apenas cinco produtos. Uma maquiagem bem simples, bem fácil, bem rápido. Parece que eu demorei bastante, mas na verdade não. Vocês viram que foi bem rapidinho. E eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de clicar em gostei, de se inscrever aqui no canal, de me seguir nas redes sociais. O meu Instagram é robabarbarabove, no Snapchat babibove, babi com dois is e no Facebook, blog barabarabove. Um beijo e até segunda. Tchau!